vai começar nossa nossa a nossa aventura no parque das cataratas só que hoje a gente vai numa o que a gente vai fazer Descemos do ônibus e agora a gente vai andar no barco, barco motorizado, que é o barco que vai levar a gente dentro das águas das cataratas. Gente, é o seguinte, a gente acabou de trocar os vouchers que a gente comprou em uma empresa de turismo, e aí você vem com os vouchers e troca aqui. E agora a gente vai passar, vai pegar o carrinho que leva a gente até os barcos lá embaixo. É muito legal. Olha aqui, pessoal, esses são os carrinhos que levam a gente. É o da frente. Poxa, não tem da frente. É tudo solto, é rinchado. Lógico que não. Ah, tá solto. E lá vamos no eixo. E é bem legal que agora ele vai fazer umas tringas, né? Eu sou uma mulher. Gente, agora a gente tá numa parada que o pessoal desce ou vai de caminhada até lá embaixo, no parque, ou continua de carrinho e depois pega um jipe e continua. Então é isso, gente. A gente vai de carro mesmo, vai pegar o jipe, porque a descenelha demora um pouco. Aqui está o nosso próximo veículo. Vamos de Uber até as safari. É isso, gente. É isso, gente. Já chegamos na nossa área de embarque. Tem que comprar a ficha pra guardar a bolsa, porque não é grátis. A gente achou que já estava tudo incluído, mas não está. E aí a gente vai guardar a mala e se preparar pra embarcar. Gente, eles aconselharam a não trazer câmera, essas coisas, mas se você tem uma câmera à prova d'água, você pode vir com ela. E aí não tem problema nenhum, só que o risco de perder, eles falaram que é grande. Pronto, gente, já trocamos a câmera. E agora a gente vai descer, deixa eu gravar o sifio. Tá pronto? Tá com medo? Não. Eu tô com um pouquinho de medo. Esse aqui balança demais. Vou tentar mostrar. Olha aqui, ó. Agora a gente vai passar aqui. Eu tô um pouco nervoso, mas estou muito ansioso pra saber como é esse passeio. Já tomo aqui o colete. Um só, vai pra ver no passeio seco. Seco ou não? Não? Ele vai ficar molhado. Todo molhado. E aí não tem problema. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 A gente foi lá em Florianópolis Só que eu não gravei vídeo todos os dias Porque os vídeos seriam quase as mesmas coisas Então assim, eu deixei para gravar algumas partes especiais Legais da viagem Montei tudo numa coisa só E fiz um vídeo pra vocês, tá? Então é isso E por isso que não está rolando um vídeo todos os dias Eu passei dez dias fora de casa Mas não vai rolar dez vídeos Vá rolar vídeos de acordo com os momentos especiais da viagem E é isso, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo E se você não é inscrito no canal, já vai clicando em inscreva-se aí embaixo Pra você acompanhar tudinho que vai rolar aqui E se você gostou do vídeo também, deixe seu like Porque seu like é muito importante para fortalecer a nossa amizade e conhecimento aqui do canal